Uma Lembrança de Úrsula Garcia Eu quis levá-la ao cemitério um dia, mas em casa disseram Tão criança, é tão longe, é tão triste Eu insistia, não sabe o que é tristeza ela e nem cansa Amanhã é tão linda, o sol radia O ar tão puro, a brisa fresca e mansa É um passeio ao campo, não faria mal algum visitar quem lá descansa E eu pensava, é melhor ir caminhando com seus pezinhos, rindo, conversando Voltar da cor das rosas que levou Não foi comigo, mas lá foi levada numa manhã de sol Muda, gelada, lívida, inerte E nunca mais voltou www.poeteiro.com E aí